Olá pessoal, hoje nós vamos preparar esse delicioso suco de melancia com cenoura e limão. É excelente para a nossa saúde. Eu convido você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever e acompanhar todas as receitinhas e dicas. A melancia hidrata, é rica também em nutrientes, ajuda a aliviar a dor muscular, melhora também a digestão, reduz também a inflamação corporal e contribui para o controle do colesterol. E o que dizer aí da cenoura? A cenoura mantém a saúde do intestino, previne o envelhecimento precoce, mantém aquele bronzeado perfeito e protege também a nossa pele, ajuda também na perda de peso, protege também a nossa visão, fortalece o sistema imunológico e diminui o colesterol ruim e controla aí a pressão arterial. E o que dizer também do limão? O limão ajuda o corpo a se desintoxicar, reduz o inchaço, combate a retenção de líquido, rico em diversas vitaminas e minerais, aumenta a imunidade e faz bem para o nosso coração. Aqui eu tenho a metade de uma cenoura, que eu lavei e depois cortei em pedaços. Tem um pedaço de melancia, né? Que eu estou colocando aí já no liquidificador. E eu retirei toda a semente. Caso vocês não retirem a semente, vocês depois passem por uma peneira, tá? Para poder ficar assim, bem, aquele suco bem cremoso, né? Então, agora, caso vocês não queiram colocar com a semente, vocês não coloquem. Aqui eu não coloquei com a semente, ok? Coloquei a cenoura e suco de meio limão. Pessoal, eu não coloquei água, tá? Nesse suco, porque a própria melancia, juntamente com a cenoura e o limão, já deixou esse suco aí maravilhoso. Coloquei no copo aí com gelo e agora é só saborear, pessoal. Ele é super fácil de preparar e faz muito bem a nossa saúde. E, ressaltando para vocês, aqueles que não se inscreveram no canal ainda, eu convido você a se inscrever. Então, espero que tenham gostado.